Olá, hoje nós prepararemos atos de comunicação no PJE. Faremos uma demonstração através dos processos de registro de candidatura. Primeira parte, faremos uma demonstração com a edital já estando dentro do processo. A segunda parte, faremos uma demonstração com a edital sendo feita no editor de texto do PJE. Vamos? A primeira que vamos demonstrar é o edital extraído do CANDE e migrado para o PJE. Nos logamos com o login servidor, com o perfil, desculpe, servidor. Localizamos o DRAP E tramitamos a tarefa preparar atos de comunicação através do menu execução. Aqui nós vamos fazer a comunicação Digitando aqui ciência pública Forma de comunicação por edital O meio pessoalmente, porque nós vamos publicar o edital no DGESC Tipo de prazo, data certa Aí o prazo Vamos dizer que ele foi publicado Dia 10 Ele foi disponibilizado No DGESC dia 9 Ele foi publicado dia 10 Dia 11 Começa a contar o prazo Então, 11, 12, 13, 14, 15 São 5 dias Então Dia 15 Vamos ao próximo agora Clicamos na caneta Documento do processo Porque o nosso edital já está lá Verificamos qual é o edital Incluímos Confirmamos E vamos ao Marcamos em próximo E aí Clicamos em assinar digitalmente A segunda parte é elaborar o edital diretamente no PJTE No momento da preparação do ato da comunicação Escolhemos o processo O DRAP Encaminhamos para preparar atos de comunicação Aqui nós vamos fazer a comunicação Digitando aqui ciência pública Forma de comunicação Forma de comunicação por edital O meio Pessoalmente Porque nós vamos publicar o edital no DGESC Tipo de prazo Data certa Aí o prazo Dia 15 Vamos ao próximo agora Agora nós vamos editar O edital no sistema No PJE Clicamos em documento novo Modelo R-CANDID Edital publicação de candidatos Aqui nós alteramos Conforme a nossa zona Tudo Conforme os nossos dados Confirmamos Clicamos em próximo E assinamos digitalmente Terminamos por hoje Espero que estejam gostando E nos vemos no próximo vídeo